Fala, galera! Mais uma TV Waves no ar com as últimas informações do mundo do surf e, claro, a previsão das ondas para o fim de semana. Bom, e você já sabe, se você não quer perder tempo e ir direto para o Waves Check, é só clicar nessa janela aqui. Agora, se você quer saber como está a expectativa de Gabriel Medina e Adriano de Souza para o início da penúltima etapa do circuito mundial em Portugal, o caminho é essa outra janela aqui. Mas se você quiser começar com a entrevista exclusiva do Filipe Toledo para a TV Waves, está aqui. Bom, se preferir relaxar e assistir tudo de uma vez, aproveite porque a TV Waves está no ar. É uma experiência incrível para mim, para estar no top 3 desde o evento número 1. É sempre um sonho para mim. Eu já estive no tour por 10 anos, e é sempre um sonho para vir ao último evento do ano e lutar contra o World Title. Mas, na verdade, nesse evento, eu preciso trabalhar bem e fazer alguns resultados para fazer o meu World Title para o Hawaii. Eu me sinto ótimo no Super Tour, porque eu ganhei um dos melhores eventos, as condições do passado. Então, se as condições são similares, eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto ready para. Especialmente depois do ganho em França, eu me sinto confiança e, sim, estamos esperando para as Waves, sabe? Eu não me sinto muito bem, mas, espero que possamos fazer alguns divertidos e divertir no concurso. Eu estou procurando um bom resultado aqui, e, sim, estou feliz por não ter pressão. A melhor coisa eu acho que são as ondas, a comida, aqui eu falo a minha língua, então eu me sinto em casa e acho que são umas coisas favoritas aqui. E aí, curtiu? Então, confira agora uma entrevista exclusiva com Felipe Toledo para a TV Waves. Esse ano eu posso falar que eu comecei com o pé direito, está sendo um ano muito bom para mim. Depois de Pipe, ano passado, eu fiquei treinando durante uns dois meses, só surfando, treinando, surfando e treinando. Estava com uma relação muito boa com o meu shaper também, com o Márcio, estava trabalhando nas minhas pranchas. E eu acho que toda essa determinação, o resultado veio já logo na primeira. Aí eu já vi como que funcionava e já emendei em Lois, consegui ganhar Lois também. Já fui para o Rio, o Rio foi um dia histórico para mim, com certeza, acho que para o surf brasileiro também, mundial. Eu estou me divertindo bastante, estou só aproveitando as oportunidades que estou tendo, os meus patrocinadores, de estar lá na Califórnia, de estar viajando o mundo, fazendo o que eu mais gosto. Então, eu estou aproveitando e estou me divertindo, acho que isso está ajudando bastante. E eu sou um cara muito tranquilo também sobre o lance de pressão, de estar lá, ter que mostrar serviço, ter que ir. Acho que isso, para mim, vira mais motivação do que pressão, sabe? De ver a galera falar, a galera, pô, faz isso, então tá bom, vou fazer, sabe? Uma motivação muito boa. Então, acho que isso, para mim, ajuda, sabe? O psicológico é bom, então não tem aí não. Essa evolução nas ondas grandes é uma coisa que a gente pega com o tempo, né? Não é de um dia para o outro, assim, que você vai evoluir, vai... Tem que fazer um trabalho, um treinamento, mas acho que o mais importante é você ir lá e se jogar, entendeu? Você estar lá, dar o seu máximo, né? Aniquilar o medo, aniquilar a adrenalina, enfim, coisas que vão te atrapalhar de evoluir. Então, você tem que ir lá, tem que se jogar, tem que, sabe, dar o melhor mesmo, porque é assim que funciona, entendeu? Experiências e vai ganhando com o tempo. Sou muito tranquilo, né? Enquanto pela sede, o fã, de vir, querer tirar foto, querer falar, querer conversar, eu sou bem tranquilão. Gosto, né, de ver o reconhecimento deles, é legal. E, cara, eu confesso que lá no Rio, teve até um dia que eu cheguei meu pai e falei, caramba, eu queria ser aquele molequinho, rato de praia, ficar ali, ter jogado na praia lá sem se preocupar com nada, sabe? Só me preocupar e acordar pra chufar no outro dia, era a única preocupação que tinha. Mas é o preço, né, cara? É o preço, né? Hoje em dia, querendo ou não, a gente lá dentro, a gente torna uma figura pública, todo mundo vê. O Sport tomou uma proporção muito grande, depois do título do Gabriel, né? Esse ano todo tá sendo... o surf tá num momento muito bom, então tá em evidência, né? Então, querendo ou não, a gente é visto pelo mundo inteiro e a gente tem os compromissos a cumprir. Agora, chegou a hora do Waves Check pro fim de semana. Uma ondulação de sul predomina nas regiões sul e sudeste, com ondas em torno de 1 metro, que podem ser um pouco prejudicadas pelo vento. No nordeste, a ondulação de leste predomina na maioria dos picos, com ondas pequenas. Em alguns estados, uma ondulação de norte também atua com séries de meio metro. Confira a previsão completa pra cada região. Região sul Uma ondulação de sul predomina neste fim de semana, com ondas de até 1 metro entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O vento sopra moderado de sul no sábado e pode prejudicar a formação na maioria dos picos. No Paraná, essa ondulação passa um pouco por fora e as ondas entram de sudeste nas praias, com cerca de meio metro e possibilidade de séries maiores nos melhores picos. Região sudeste Uma ondulação de sul ganha força durante o sábado com ondas de 1 metro. O vento sopra fraco de sul a sudeste e não colabora muito com a formação. No domingo, as ondas perdem um pouco de força de manhã, mas ainda rola meio a 1 metro, com vento leste-sudeste que sopra fraco de manhã e fica moderado no decorrer do dia. Durante a tarde, o mar volta a subir e deve garantir a brincadeira na segunda-feira, com ondas de 1 a 1 metro e meio. Regiões nordeste e norte A ondulação predomina de leste entre a Bahia e a Paraíba, com ondas de meio metro neste fim de semana. Alguns picos podem ter séries maiores, mas as condições em geral são um pouco fracas. Do Rio Grande do Norte ao Pará, as ondas entram de leste e de norte-nordeste, com cerca de meio metro. Se a previsão se confirmar, a ondulação de leste ganha um pouco de força na segunda-feira. É isso aí, galera! A TV Waves desta semana fica por aqui. Até a próxima quinta-feira e boas ondas!